Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre equilíbrio químico. Equilíbrio químico é uma parte importante da matéria para você entender o que acontece em relação à quantidade de substâncias dentro do sistema reversível, principalmente quando você estiver fazendo problemas de tecometria. Para você entender, tem aqui um sistema reversível genérico. A mais B dá no C mais D. Como é genérico, eu também balancei de maneira literal. Eu representei as duas reações, a direta e a inversa, por números 1 e 2. Na reação direta, A e B são os reagentes, produtos C e D. Na inversa, o contrário. Por isso que na hora que você estiver falando sobre o sistema, se alguém falar assim, os reagentes são sempre os reagentes do sentido normal de leitura, ou seja, o sentido direto. Para a gente, nesse sistema, A e B são os reagentes, C e D os produtos. O que me interessa é a variação das quantidades. Você acha que uma reação termina por terminar a quantidade de reagentes. E aí, nesse caso, se a gente pensar na reação direta, eu posso dizer que a reação direta termina quando A e B chegam ao fim. Para isso, já que eu tenho duas reações que podem acontecer ao mesmo tempo, a velocidade da reação direta deve ser maior que a velocidade da reação inversa. Se isso acontecer, com o passar do tempo, eu vou diminuindo a quantidade de A e B, aumentando de C e D, porque na velocidade inversa, eu reponho o A e B numa velocidade menor com que eu consumo o A e B. Então, isso tende a chegar a um fim. Só que, como a velocidade é constante, que multiplica a concentração dos reagentes, tanto para a reação direta quanto para a inversa, enquanto V1 for maior que V2, essas quantidades vão diminuindo, consequentemente, V1 vai diminuindo. Essas quantidades vão aumentando, consequentemente, V2 vai aumentando. Se V1 era maior que V2, V1 vai diminuindo, V2 vai aumentando, até que as duas ficam iguais. Quando as duas ficam iguais, a gente não perceberia mais variação na quantidade de ninguém, porque no momento que eu consumo A e B, eu reponho na mesma velocidade o mesmo para C e D. Dá a falsa impressão que a velocidade, sendo maior, chegaria a um fim. Só que ela tende a uma situação de equilíbrio. O contrário também seria verdade, aplicando as mesmas fórmulas. A noção de equilíbrio, então, tem a ver com o rendimento do processo. Como o processo é reversível e tende a uma situação de equilíbrio, onde V1 é igual a V2, você não perceberia mais variação na quantidade das substâncias, isso quer dizer que o que você esperava obter de produto, ou seja, o raciocínio para o 100% de rendimento, não se aplica numa situação reversível. Por isso que você tem que entender o momento em que você para de aumentar a quantidade de produtos que você esperava obter. Daí vem a noção do rendimento aplicada a uma constante. Quando a gente diz que a quantidade das substâncias não é alterada mais com o passar do tempo, quer dizer que essas quantidades ficam constantes. O equilíbrio, então, é representado de maneira de quantificar a partir dessa constante de equilíbrio. E essa constante, normalmente, é em função das concentrações das substâncias que você tira da equação das velocidades, que a gente vai ver agora aqui no quadro. Quando a gente iguala as velocidades, aqui está o V1, constante 1, vezes a concentração dos reagentes elevados aos seus expoentes, igual ao V2, constante da reação 2, vezes a concentração dos reagentes elevados aos seus expoentes. Como aqui aparecem duas constantes, em função dessas concentrações, a gente vai chegar numa constante para representar isso. Joga o K2 para cá. Você teria K1 sobre K2 igual às concentrações dos produtos sobre as concentrações dos reagentes. Como é uma igualdade, se esse lado representa uma constante matemática, o outro lado também. E, ao invés de trabalhar com duas constantes, a gente traz isso para uma constante só, que seria o Kc, constante de equilíbrio em relação às concentrações. Genericamente, a gente pode dizer que Kc é igual à concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Tudo que a gente falou em velocidade se aplica aqui. Uma constante de equilíbrio só muda se você mudar a temperatura, já que as constantes cinéticas só mudam se você mudar a temperatura. E não entram concentrações de substâncias sólidas, porque sólidas não mudam de concentração. Então, eu posso dizer que, em algum momento, a relação entre produtos e reagentes fica constante. Daí vem a expressão constante de equilíbrio em relação às concentrações no momento que é atingido o equilíbrio. Você pode expressar isso de duas maneiras. Ou você expressa em relação às concentrações, ou você expressa em relação às pressões, já que, na maioria das vezes, as reações acontecem em estado gasoso, por causa do maior choque entre as partículas reagentes. Aí, para você ver a relação, como é possível fazer uma ou outra, lembra que a pressão de um gás vezes o volume que ele ocupa é igual ao número de mols, vezes a constante, vezes a temperatura. Para determinar a pressão, é só trazer o volume para esse lado. E aí, nesse caso, fazendo isso, a gente teria pressão igual ao número de mols sobre volume, vezes o RT. Só que, número de mols sobre volume é a concentração. Então, pressão é diretamente proporcional à concentração. Isso quer dizer que falar em concentração e falar em pressão, se são diretamente proporcionais, eu posso simplesmente substituir. Na expressão do meu Kc, Kp, em função das pressões. Pressões dos produtos sobre pressões dos reagentes.